o canal pescadores da rua seja bem-vindo aí mais um vídeo aí vou tá mostrando para vocês galera um painelzinho que eu fiz aqui de pallet de pallet de madeira né palet de construção antigo é daí eu fiz uma live e o pessoal tá comentando como é que eu fiz ali e tal eu tenho suporte para vara para botar os molinetes aí né ficou bem legal um painelzinho para organizar as coisas e eu vou tá mostrando para você detalha detalhadamente aí tá ok e dele já pedindo para você se inscrever no canal deixar o like e deixa o comentário se gostou não né deixa o like e também quero pedir para vocês vou deixar o link na descrição da minha página no facebook pescadores de arroio e nós estamos rumo aos 10 mil seguidor lá já e convidar você para curtir nossa página também vou deixar o link na descrição tá na página que é pescadores de arroio também lá divulga os vídeos do canal também com oposta no youtube posso na página também os vídeos ele tem um vídeo mais engraçado pescaria tá ok vou tá mostrando para vocês os detalhes da nossa nosso pallet para guardar equipamento de pesca tá ok vou virar a câmera aqui já tô voltando para você beleza isso aqui é o nosso como é que ficou nosso pallet né pallet simples de madeira aqui eu botei uma travessa 3 3 eu tirei as tabas desmanchei o pallet e botei três tabinhas atrás para reforçar uma no meio e outra aqui ó aí coloquei as partilheirinha que ainda tem que botar mais molinete molinete aqui né botei um micro molinete aqui também esse aqui eu ganhei do pastor Moisés pastor Moisés também galera tem um canal PMBDS Moché Santos segue lá no canal dele do YouTube também inscreve lá mais um molinetezinho aqui ó top também carretilha né daí tem mais uma partilheirinha aqui para guardar aqui ó compartimentinho aqui outro aqui tá as boinhas de espada né galera aqui ó os ledzinho da do sininho vou guardar aqui essa câmera também ganhei de um amigo meu lá de Tijucas também voando alto de Tijucas galera me deu esse brinde aqui essa câmera também esse tripé também ganhei de brinde ó daí aqui cabeu ó uma duas três quatro cinco seis um suporte para sete vara aí e aqui aqui tá como eu fiz o suporte eu fiz de peguei aqueles EVA né colei dois para ficar mais firme aí furei com a nossa broca aqui o que o meu amigo Michael lá me emprestou também para me furar aqui aí cabelo sete varinha aqui show de bola fiz o suportezinho embaixo aqui ó aí ela ficou vazadinho também né vazei a parte de cima botei duas também para reforçar embaixo também suja vale que é tem uma pescaria tem que dar uma geralzinha aqui na minha vara aí mas é isso aí galera ficou show de bola pezinha aí fica como um painelzinho de para fazer Live também de bota minha mochila o suporte de vara aqui também galera quem quiser ver como faz um suporte de vara de cano PVC tem lá no canal também galera cabe cabe uma sete varas cabe aqui dentro sete varas cabe tudo aqui dentro cabe mais hein deixa bem organizadinho tá ok então é isso aí ó tá aí uma dica aí para o pessoal que gosta quer organizar a organizar equipamento de pesca pessoal e olha como é que ficou show de bola e aí fica tudo organizadinho cara quer pescar já vem aqui já tá tudo na mão vou com a carretilha vou com molinete vou pegar essa vara aqui vou com essa vara aqui ó essa vara aqui também galera acaba de cortiça foi eu fiz ó esse aqui ó quem quiser ver como faz cabo de cortiça tem um vídeo no canal também acompanha lá que você vai achar lá tá beleza essa aqui eu comprei daí uma albatross top uma varinha leve também essa vara aqui do pastor Moisés também segue o canal dele lá no YouTube MBDS Moisés Santos e seus brindes que a gente vai ganhando ela ganha comprei alguma coisa adquirir alguma coisa e a voz a gente quer dar em cima ali né show de bola hein e cabe mais ela fazer mais a parte de uma mochilinha aqui cada vaga e vão vim de tá fazer uma partilheira uma duas três três partilheira só de passinho para botar mais coisa né E aí é isso aí pessoal daí mochilinho aqui do lado foi o meu cantinho da pesca aqui né cantinho da pescaria aí beleza se tiver mais alguma dica aí de como colocar mais alguma coisa aí só comentar nos deixar nos comentários beleza e olha e aí e o show de bola o cantinho da pescaria e beleza pessoal é só mostrando um pouquinho do meu parte para guardar tralha de pesca fica mais organizadinho né show de bola e um cantinho para o cara fazer uma live aí de repente fazer um sorteio brinde para o pessoal tá ok um abraço para todo mundo aí se inscreve no canal deixa o like compartilha o vídeo aí e segue nossa página vou deixar o link na descrição desse vídeo nossa página pescadores arrui lá no Facebook tá ok pessoal e é e se você segue lá que chegando aos 10 mil seguidor lá nós vamos tá sorteando um brindezinho top pessoal aí ó quando nós atingir a meta de 10 mil seguidores já estamos rumo aos 9 mil seguidor lá atingindo a meta de 10 mil nós já vamos fazer um brinde lá para o pessoal também lá na página daí segue lá que você vai tá concorrendo tá ok beleza um abraço para todo mundo aí se inscreve também no canal do mbds mocha já tá gostando dá uma força para ele lá também tá começando agora o canal deles e sempre tava dando força para nós dê no dedinho pra nós aí e um vamos ajudando o outro aí beleza um abraço para todo mundo aí até a próxima E aí